Bonito, né? O homem é lavando roupa e você passando sabão no cabelo. Vai lá! Olha a outra tábua bacana dela. Olha a tábua que você passou no cabelo, cadê? Cadê? Não, eu tô vendo que tá na sua cabeça, mas cadê a pedra de sabão? Não, não. Não, não, não. Não, não, pega o sabão. Ai, querida. Calma, Aninha. Ela fez questão de passar, velho. Cadê o sabão? Pega lá, mostra lá. Ela jogou dentro da bacia ali, ó. Diz que ela tá quietinha aqui, ó. Já não basta você ter quebrado o espelho do guarda-roupa. Agora você tá aí, ó. Você tá lavando o cabelo, né? É? É bom, né? É bom, né? Deixa o cabelo liso, né? Vou lavar meu cabelo com isso também. É, tá igual quando mora na Bahia, você lava o sabão velho. É? Não ardia, não? Meu Deus. Nossa, gente, olha o que a menina fez. Meu Deus do céu. Olha o que que é aquilo vermelho na cabeça dela. É a canetinha. Olha isso, o cabelo veio aqui. Sobe com o olho dela, não. Pera aí, que eu guardei. Sobe com o olho, tobe. Dá pra cima. Tchau. Tchau. Tchau.